Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal do Mengão, o canal Flazueiro, reviravolta e CBF volta a brigar por Pedro na Seleção Olímpica. Vou falar sobre isso, vou falar também sobre a situação de estádio, onde o Flamengo vai mandar os seus jogos no período em que o Maracanã estará cedido a Comebol para a Copa América. Vou falar de Thiago Maia, que assume a camisa do Gerson, e vou falar de um lateral que está deixando o Mengão. Então assiste o vídeo completo, não pula se quer uma parte, porque tem um caminhão de notícias do Flamengo para você. Mas antes, mano, deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada e minhas camaradas, é muito importante isso. Você que não é inscrito no canal, botãozão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda demais o nosso trabalho, o teu like ajuda demais o nosso crescimento e, como eu sempre digo, é muito importante para o nosso canal. Não é inscrito? Botão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se, se inscreve, acione o sino e deixa o like. Aqui eu começo o vídeo já falando sobre esse assunto, estádio. Isso porque o Flamengo e o Fluminense estão sem estádio para jogar. Comebol, na última quarta-feira, pegou o Maracanã para cuidar, já está até fazendo a troca do gramado, já trocou, já arrancou toda aquela grama e agora vai começar a ser plantada uma nova grama, já visando já a final da Copa América, que se não me engano, vai ser no dia 10 de julho no Maracanã. Só que a situação é a seguinte, tanto o Flamengo como o Fluminense estão sem estádio e o Flamengo analisa a melhor logística para mandar os seus jogos. Inclusive, vai ter um jogo contra o Fluminense nesse período em que o Flamengo vai estar sem o estádio. A portuguesa da ilha, que tem aquele estádio onde era a Ilha do Urubu, ofereceu o estádio para que o jogo seja realizado lá. Sem torcida, como já está sendo, o Flamengo vê como muito boa a possibilidade. Isso porque a portuguesa tem um bom gramado e é um estádio dentro da cidade do Rio de Janeiro. Eu estou afirmando que o Fla-Flu vai ser na portuguesa? Não, mas é uma possibilidade que o Flamengo tem. Isso porque você poupa o jogador de ir, por exemplo, para a Cariacica, que é uma viagem. Você poupa de ir para a Volta Redonda, que é uma viagem. Você faz um jogo ali dentro da cidade do Rio de Janeiro. É praticamente a mesma logística do Maracanã. Por conta da logística, aparece muito bem cogitada a Ilha do Urubu, a antiga Ilha do Urubu, para ser sede do jogo do Flamengo, o tempo em que o Maracanã estiver cedido para a Copa América. Foram os dirigentes da portuguesa que ofereceram o estádio ao Mengão. Por falar nisso, Thiago Maia vai vestir a camisa 8 do Flamengo. Isso mesmo, a camisa que até então era do volante Gerson, que se despediu ontem dos jogadores lá no Ninho do Urubu, vai ficar para o Thiago Maia. Ontem mesmo, o Thiago Maia foi informado que ele deixa de vestir a camisa 33 e passa a vestir a camisa 8. Espero que o Thiago Maia possa vestir e honrar o manto, a camisa 8 do Flamengo com muita maestria, que ele possa de verdade se dar muito bem vestindo essa camisa. O Cuejá foi o penúltimo, o Gerson foi o último a vestir a camisa 8. Então, espero que o Thiago Maia dê essa sequência de bons jogadores vestindo essa camisa. Eu tenho um carinho muito grande pelo Thiago Maia. O Dr. Márcio Tanuri ontem falou sobre a volta do jogador. Disse que vai ser de forma gradual, que vai ser tranquilo, que não pode colocar uma carga muito grande de jogo em cima dele. Ele teve uma lesão grave. Esperava-se que ele demorasse de 7 a 8 meses a recuperação, mas ele se recuperou em menos de 6. Então, tem que ter um pouco de paciência, tem que ter um pouco de cuidado. O técnico Rogério Senna já disse que está treinando o Thiago Maia no ataque de ponta direita. Será que o Rogério Senna está arrumando uma nova posição para o Thiago Maia? Ele já mudou a posição do Arão. E daí, agora ele vai mudar a posição do Thiago Maia, colocar o Thiago Maia de ponta direita. Vamos ver aí se vai dar certo. Eu torço para que dê certo, irmão. Eu sou o cara que torço para que as coisas dê certo, porque vai ajudar o Flamengo. Agora, eu queria saber de vocês. Você, torcedor rubro-negro, jogaria com o Thiago Maia de ponta direita? Comenta aqui. Eu quero saber a sua opinião. Vamos falar agora de jogador que está saindo do Flamengo, porque o lateral Luiz Gustavo está dando adeus ao Mengão. Esse jogador chegou ao Flamengo como uma joia. Ele veio emprestado no Deportivo Brasil. Lembrando que o Flamengo tem uma parceria com o Deportivo Brasil para a captação de jovens atletas. Dessa parceria aí veio o Rodrigo Muniz, por exemplo. Veio também o Luiz Gustavo. Sendo que é um jogador que ficou muito tempo jogando na base. Foi campeão de Copa do Brasil pelo Sub-17. Foi campeão do Campeonato Brasileiro pelo Sub-20. Foi campeão da Supercopa do Brasil também pelo Sub-20. A gente colecionou títulos aqui enquanto esteve no Flamengo. Só que o jogador que se lesionou ficou quase um ano fora tratando uma lesão. E daí o negócio, o que aconteceu? Acabou o contrato dele. O Flamengo tinha ou não a opção de comprá-lo do Deportivo Brasil. E o Flamengo escolheu não comprar o atleta. Então o atleta volta para o Deportivo Brasil e deixa o Flamengo. Infelizmente é um lateral promissor, mas sofreu com bastante lesões e tal. Deseja ao Luiz Gustavo que ele dê certo no futebol. A gente sabe o quanto é ruim para o jogador essa questão de lesão. Mano, é um fantasma que assola todos os jogadores. Não é só o Luiz Gustavo, mas todos os jogadores acabam sendo um pouco espantados. Assombrados por esse fantasma. Então eu espero que ele encontre um clube para ele, um clube grande para ele poder jogar. E que as coisas deem muito certo para esse menino. Vamos falar agora de Pedro, porque a CBF quer fazer uma reviravolta geral. O negócio é o seguinte. Ficou determinado que Pedro teria que se apresentar para a Seleção Olímpica no dia 1º de julho. Só que o Flamengo bateu o pé, disse que não vai liberar o jogador. Isso porque se liberar o Pedro fica de dia 1º até o dia 11 de novo só com o Rodrigo Muniz. Inclusive isso é uma briga que está no STJD. Superior Tribunal de Justiça Deportiva. Beleza. Só que agora a CBF mudou. O que a CBF quer fazer? Beleza, Flamengo. Vamos fazer um negócio. Só me libere o Pedro quando o Gabigol voltar. Isso no dia 11 de julho. O Gabigol volta, se representa o Flamengo. E daí o Flamengo liberaria o Pedro. Inclusive esse vai ser o argumento que a CBF vai apresentar ao STJD. O Flamengo ainda não respondeu a CBF. Mas internamente o Flamengo está decidido a não liberar o Pedro para a CBF. O Flamengo internamente está decidido a não liberar o Pedro para ir para a Olimpíada. Ainda mais depois do comportamento do jogador que não ficou muito legal. O departamento de futebol iria conversar tanto com ele como com o técnico Rogério Senne. Visando manter a paz no vestiário. E, mano, eu vou falar uma parada para vocês. Eu não gostei do comportamento do Pedro. Eu não achei que foi legal o que ele fez. Todo jogador tem direito de ficar chateado. Todo mundo, no mundo, tem direito de ficar chateado. Mas você tem que respeitar o clube. Você tem que respeitar o técnico. Você tem que respeitar o cara que vai entrar. Quem ia entrar no lugar dele era o Rodrigo Muniz. Garoto que está fazendo muitos gols. está começando agora. Ele, como jogador mais experiente, tem que dar exemplo para o garoto mais novo. Fazendo daquele jeito. Eu acho que se ele chegasse, se ele conversasse, se ele falasse, sei lá, olha, Marco Brail, quero ir para a Olimpíada, me ajuda, dá um jeito. Talvez o Flamengo até ajudaria. Mas agora, eu não sei. Mas eu acho que vai ficar um pouco complicado. Mas a CBF quer adiar do dia 1º para o dia 11 a apresentação do Pedro. Ele se mantém convocado e o STJD, até o momento, não deu a resposta. O STJD está esperando. Está esperando como é que tudo vai se movimentar. Eu acho que o juiz que vai julgar essa causa, ele deve estar pensando assim, meu Deus, tomara que esses caras cheguem a um acordo e que tudo dê certo logo e que esse problema seja resolvido sem eu ter que dar uma sentença. Está certo? Família, eu estou aqui em Brasília e hoje, preste atenção, que ainda dá tempo de você participar. Hoje, 3 horas da tarde, eu vou fazer um sorteio de 3 celulares e 3 casacos do Mengão. Isso mesmo, 3 e 3. É o seguinte, você vai baixar o aplicativo, nação BRB Fla, vai abrir a sua conta. Mas, mano, tem que fazer agora, porque senão você não vai ter tempo de fazer, não vai conseguir participar. Só ganha quem participa, mano. Você vai baixar o aplicativo, nação BRB Fla, vai clicar. Quero abrir minha conta, abrir conta. Você vai abrir a sua conta, é de graça, você não paga nada para abrir, não paga nada depois de aberto. Agora, a única regra para você participar é você abrir a conta usando o cupom Flazoeiro. Só participa quem usa o cupom Flazoeiro. Você vem aqui, vou mostrar para vocês, sua loja de aplicativo. Aí, você vem aqui nesse botãozinho de pesquisar, procurar, qualquer coisa. Esse botão, você vai clicar nesse botão, vai colocar nação BRB Fla. Aí vai aparecer o aplicativo do banco, você baixa o aplicativo do banco, coloca lá, quero abrir conta, vai preenchendo o nome, CPF, telefone. Vai preenchendo os seus dados, preenchendo, preenchendo, preenchendo. Depois, se acabar de preencher, vai pedir uma foto do seu documento e uma selfie. Depois da sua pergunta, se tem cupom, responde sim. Depois de responder isso, você vai lá e coloca Flazoeiro. Pronto, está tudo certo. Tenho certeza que vocês vão gostar. O banco está melhorando, fez um aplicativo novo. Até você que já tentou abrir a conta, deu erro, tenta abrir hoje de novo, porque o aplicativo agora é novo. Eu estou aqui com o cara que faz o aplicativo na minha frente, já briguei com ele, já quebrei o pau com ele já, logo de manhã. Beleza? Então é isso, abre a conta aí, correndo para você participar ainda hoje. Família, muito obrigado por tudo. Quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação. Valeu, tamo junto e é novo.